Minha filha, vem cá minha filha, entra nesse saco aqui que o patrão tá chegando, ele não pode te ver minha filha, anda, o patrão tá chegando, oh meu Deus Bom dia, dona Nicole Bom dia, patrão Ai, mas quem saco de lixo tá caçando aqui? Ô patrão, já tô indo levar lá fora, eu já ia levar agora, tá bom? Não, pode deixar que eu jogue lá pra você Não, 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 patrão, pode deixar que eu leve, eu tenho algumas coisas pra organizar, ainda alguns lixos pra jogar aqui dentro, ainda viu? Então você joga lá, porque não é bom deixar muito tempo aqui não, porque dá muita mosca, entendeu? Tá, patrão, já tô indo jogar, tá? Ah, mas o que é isso aqui? Ô patrão, isso é que eu comprei pra minha filha, patrão Eu vou deixar aqui, daqui a pouco eu coloco lá nas minhas coisas pra levar, tá bom? Tá, então tá bom Eu vou trabalhar ali um pouquinho no computador, qualquer coisa você pode me procurar lá, tá bom? Tá bom, patrão Minha filha, tá tudo bem? Ah, mãe, eu tô com fome Tá bom, minha filha, eu vou arrumar alguma coisa pra você comer Mas você tem que ficar bem quietinha, que o patrão não pode saber que você tá aqui, tá bom? Ele não pode saber Vou arrumar alguma coisa pra você comer, tá? Ai, meu Deus O que que eu vou dar pra essa menina comer? Tem isso aqui, ó Aqui, minha filha, achei isso que você comeu, pode comer Mamãe É só uma Ô meu amor, só tinha uma Foi só isso que eu achei pra comer Mas mais tarde, mamãe arruma mais alguma coisa pra você comer Agora você precisa esconder, porque o patrão não pode te ver, viu? Fique quietinha aí Certo, certo Eu entendi, sim, sobre essa questão aí Mas na nossa próxima reunião Eu vou tá explicando certinho sobre esse modelo aí, tá bom? Mas tranquilo Eu vou ficar de boa mais aqui em casa hoje E qualquer novidade eu vou tá te mandando, tá bom? Aquele abraço Nossa, esse lixo aqui até agora, meu Deus Falei pra ela que era pra tirar Daqui a pouco eu vou falar pra ela tirar Olha, caixa de todinho, vazia na geladeira Aproveitar e jogar nesse lixo Não, não, patrão, não, não, patrão Pode deixar que eu jogo aqui, porque esse lixo aqui já tá cheio E eu tenho alguns outros lixos pra tirar, tá bom? Olha, mas eu já te falei que deveria tirar esse lixo daqui Porque não faz sentido esse lixo estar aqui, ó Daqui a pouco você vai começar a fazer almoço E aí fica ruim deixar o lixo aqui perto Não, patrão, pode ficar tranquilo Eu tô decendo que esse lixo é agora Mas deixa eu te falar, eu não levei ainda Porque ele tá muito pesado E eu vou ter que colocar outra sacola nele, tá? Eu já tô juntando todos os lixos e levando agora, tá? Tá bom, então você agiliza isso aí, tá? Tá, vou juntar aqui agora Ó, minha filha Mamãe, quero sair, tá bom? Calma Ó, minha filha, fica só mais um pouquinho aí Porque o patrão da mamãe não pode saber que eu trouxe você pro serviço, tá bom? Ele vai achar muito ruim comigo E deixa eu te falar, isso nunca mais acontecer Mamãe vai arrumar alguém pra ficar com você Pra eu poder vir trabalhar tranquila, tá bom? Mamãe vai cuidar de você E daqui a pouco você vai poder sair, tá bom? Ué? Com quem que é dona Nicole que tá conversando? Estranho Vamos ver o que que é Nossa, dona Nicole, com quem você tava conversando aí? Não, patrão, não tô conversando com ninguém não, eu tô cantando aqui Como assim? Eu vi alguém, parece que você tava conversando com alguém aqui Não, não, patrão O que que você tá fazendo com esse lixo? Até agora você não jogou fora? Não, 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 patrão, vou deixar aqui que eu vou levar agora lá pra fora Não se preocupar, não vou aguentar Não, eu jogo ela pra você Não, não, não precisa não, patrão Nossa, mas que lixo pesado é esse? Vou deixar aqui, patrão, não deixe não, patrão Uma menina aqui dentro? O lixo? Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Vou explicar, patrão É porque não teve creche, patrão, eu tive que trazer ela pro serviço, patrão Mas o que que essa menina tá fazendo aqui, dona Nicole? O que que é isso? Eu tive que trazer ela pro serviço, patrão Eu sei que o senhor não gosta de criança, então Eu não queria ser mandada embora Eu escondi ela aqui pra não perturbar o senhor, patrão Dona Nicole, faz mais de uma hora que eu tô no escritório Ele trabalhando e você deixou essa menina aqui nesse lixo Com esse calor desse, meu Deus do céu Patrão, eu preciso muito desse serviço Eu fiquei com muito medo do senhor me mandar embora Eu escondi ela aqui, patrão, mas... Coitadinha da menina, ela chega tanto suada aqui, coitada Vou até pegar um suco pra ela que ela deve tá morrendo de calor Meu Deus Fala aqui, menininha Senta ali no sofá e vai descansar, tá bom? Agora, dona Nicole, você vai me explicar o porquê que você deixou sua filha dentro desse saque de lixo esse tempão todo Não tô entendendo isso Ô, patrão, é porque a creche da minha filha não tava funcionando hoje E eu não arrumei ninguém pra ficar com ela de última hora assim Minha mãe também não podia ficar com ela porque ela já é velhinha, né? E doente Ela não podia ficar com ela, patrão E eu fiquei sem saber o que fazer Eu precisei trazer ela, eu fiquei com medo do senhor achar ruim Porque faz só dois meses que eu tô aqui E eu preciso muito desse serviço, patrão Eu sou só eu e minha filha Eu preciso muito desse serviço pra sustentar minha casa Você me desculpa Mas dona Nicole, isso tudo a gente precisa conversar Você deveria ter me falado Porque eu já tive várias empregadas aqui Todas, às vezes, precisavam trazer o filho Eu deixava tranquilo vir aqui na minha casa Não me atrapalha em nada Agora eu fico triste com você Deixar sua filha aqui nesse saque de lixo esse tempão todo Nossa, não faz isso mais não, tá? Tá bom, patrão Da agora pra frente eu vou avisar o senhor qualquer coisa que acontecer, patrão Mas não manda embora não, viu, patrão Esse foi um caso à parte Mas daqui pra frente eu vou avisar o senhor tudo, tá bom? Dona Nicole, não se preocupa, tá? Você pode trazer sua filha o quanto você quiser aqui Que não vai me atrapalhar Daqui a pouco você vai pegar um lanchinho da ela, tá? Agora fica o dia todo aqui em casa Que eu não vou me preocupar com isso, tá bom? Tá bom, patrão, muito obrigada